Música 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 Senta, senta, senta Música Música Então toma 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 toma- Jesus hoje É tudo o apoio da gorda Fica de guarda Sempre a canaiara do jeitinho que ela tá Tá de acaapado pra me botar as folk Toma 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 fagando pode Toma 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 Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Ei! 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 Eu chamo todos os com um tate Pra assistir da minha camarote Eu te vou brincar em casa Sinto em comida do mundo Você não sabe o que eu aceito Respeita a saudade se a morte vem Respeita A barriga de certeza Respeita A barriga de certeza Respeita Você não sabe o que eu aceito Respeita a saudade se a morte vem Respeita a cidade inicial Respeita A barriga de certeza Respeita A barriga de certeza Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita a saudade se a morte vem Respeita Minha barriga de certeza Respeita, respeita, a minha moda sempre é a minha receita Você não sabe o que eu aceito Respeita a senhora inicia a morte Aquela mexidinha é só você por mim 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 Respeita, minha barriga de cerveja Respeita, a minha moda sempre é a minha receita Você não sabe o que eu aceito Respeita a senhora inicia a morte Vem mais alto Respeita, minha barriga de cerveja Respeita, a minha moda sempre é a minha receita Respeita, você não sabe o que eu aceito Respeita a senhora inicia a morte Respeita, minha barriga de cerveja Respeita, minha barriga de cerveja Respeita, minha barriga de cerveja Respeita, minha barriga de cerveja